Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas de coisas legais que você pode fazer em casa durante essas férias. Tá de férias? Então eu já te peço para avaliar esse vídeo porque quando você faz isso o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui para muito mais pessoas. Quer saber quais são as dicas? Então vem comigo! A primeira dica é dormir. Sim, muitas pessoas costumam aproveitar o horário de dormir para terminar suas atividades, programar as próximas atividades do dia seguinte. Já faz parte da rotina da vida de professores, estudantes, pais, mães, ter o sono atrasado. Então se você está de férias, aproveite! Durma! A dica número 2 é aprender receitas novas. O período de férias é excelente para você se aventurar na cozinha com a sua família ou até mesmo sozinho. No YouTube tem várias receitas, vários tutoriais ensinando a fazer pratos práticos, rápidos e deliciosos. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. A dica número 3 é maratonar uma série na Netflix. Então aproveite que você está de férias, pegue uma coberta bem quentinha, vá para o sofá ou para a sua cama, uma pipoca e maratone a sua série preferida. Vai uma dica extra! Aproveitem também para maratonar os vídeos aqui do canal Samanta 100H, fazendo um Samflix. Eu tenho certeza que vocês vão adorar! A dica número 4 é organizar o seu cantinho de estudos. Se você é estudante, professor ou professora, certamente você tem um cantinho que você guarda seus cadernos, livros e seu material escolar, não é mesmo? E não tem nada melhor do que deixar tudo limpinho e organizado para começar o segundo semestre. Então aproveite as férias e organize o seu cantinho de estudos. Dica número 5 Cuide-se! Aproveite o período de férias para se cuidar um pouco mais. Tire um tempo para você, para você relaxar, tomar aquele chá que você gosta, ouvir a sua música, de repente fazer um spa day. Você merece esse cuidado! Música Dica número 6 Tirar fotos Se você é assim como eu, que adora uma foto, aproveite o período de férias para tirar fotos com vários looks que você tem e criar novos looks. Eu tenho certeza que você vai se divertir com esse momento. Pode postar no seu Instagram ou até mesmo trocar entre as amigas pelo WhatsApp. Será um momento bem bacana! Música Dica número 7 Dançar Isso mesmo! Dançar, mesmo que seja em casa, faz muito bem para a saúde, espanta a tristeza e te faz se sentir muito melhor. Aproveite o dia que você vai limpar a casa, destralhar tudo para organizar, seja o quarto, a cozinha, a sala. Coloque uma música bem animada. Se você gosta de música alta, também pode colocar. Tá valendo! Dance bastante! Existem vários aplicativos também que têm várias danças que você pode imitar os movimentos. É um bom momento para colocar o corpo em movimento. Aproveite! Dance! 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 E essas foram as dicas do que fazer nas férias. Deixem aqui nos comentários o que vocês costumam fazer durante as férias, que eu também quero muito saber. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!